Eu acredito que o melhor desse congresso é a possibilidade de partilharmos aquilo que nos une em termos de território, ver a realidade e o que está acontecendo em termos de território. Eu como operador turístico na área comercial e na área privada interesso-me os contatos que vamos ter com as entidades internacionais, quem está nas fronteiras, os projetos que estão a decorrer neste momento, os projetos que estão aprovados e vão começar, porque isso permite estar na vanguarda da oferta do que vai acontecer, portanto o networking aqui especificamente é essencial para quem quer trabalhar em projetos da zona raiana e projetos ibéricos, portanto para mim sim. Eu acredito que a postura das pessoas é algo que tenho notado, portanto há uma abertura, há um interesse, não se sente tanto a diferença em termos institucionais, portanto desde o pequeno alojamento como as entidades mais oficiais estão abertas a comunicar, portanto a relação pessoal aqui, a possibilidade de nós partilharmos isso, não está tão estruturado, como se diria no português é tu cá, tu lá, estamos a conseguir, ou eu pelo menos, me relacionar de uma forma mais pessoal com quem está presente aqui no evento. Começa por um ponto que eu levantei aqui na minha intervenção, eu acredito que as entidades que estão acima de nós, dos operadores no setor privado, é as entidades institucionais e governamentais descodificar o nosso território, ajudar a promover o que cada território tem para que nós possamos depois desenvolver produtos novos e atrativos e mostrar esses atrativos nos mercados internacionais. portanto tem que ser um trabalho consertado, a comunicação é muito importante, levar para os mercados alvos estrangeiros aquilo que o território tem para oferecer, para que o privado possa depois desenvolver produtos específicos que atraem as pessoas ao território e façam como que seja um território de passagem, mas sim que as pessoas fiquem a dormir e fiquem a experienciar o território nesses alojamentos rurais, portanto a visibilidade de comunicar coerentemente e em conjunto é o essencial. Facilita-nos a vida como um privado.